Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão destina-se a comemorar o centenário do nascimento de José Valdemar Alcântara e Silva, nos termos do requerimento 1572 de 2011, do senador José Pimentel e outros senadores. Senadores, convidamos para a mesa, em primeiro lugar, o signatário da presente sessão, excelentíssimo senhor líder do governo, ex-ministro senador José Pimentel. Convidamos o filho do homenageado ex-governador do Estado de CH, 2003-2007, excelentíssimo senhor Lúcio Gonçalo de Alcântara, que eu tive a felicidade de ser companheiro do Parlamento dele. Filha do homenageado e consultora legislativa do Senado Federal, senhora Lília Maria de Alcântara e França. Neto do homenageado e ex-deputado federal, 2007-2010, excelentíssimo senhor Leonardo Alcântara. Diretor da Casa do CH, senhor João Rodrigues Neto. Diretor do Grupo de Comunicação O Povo, senhor Demócrito Dunma. Convido a todos de pé a acompanharmos, neste momento, o hino nacional, que será cantado pelo coral do Senado. Convido a todos de pé a acompanharmos, neste momento, O Filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, teu sonho intenso, o raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, desonho ilímpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és vela, és forte, fave do colosso, e o teu futuro espelha, és a grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Música Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e a luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da América, Iluminada ao sol do novo mundo, Do que a terra mais carida, Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores, Nossos bosques, tem mais vida, Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja o símbolo, Um lábaro que ostentas estrelado, Bendiga o verde louro dessa flâmula, Paz no futuro e glória no passado, Mas segues da justiça, clava forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Nem teme quem te adora a própria morte, Terra adorada, Entre outras mil, resto Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, És mãe gentil, pátria amada, Brasil. Aplausos 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 Aplausos